Fala meus amigos buscadores, tudo jóia? É de Sviana, eu comprei um carro e precisei fazer algo no carro. Me explica o seguinte, eu tenho garantia, se caso eu venha mexer nesse carro, como é que a lei, a lei, eu falo da lei, está pra mim, pra quem eu comprei, como é que funciona? Eu quero explicar a lei, você tem um bem, você comprou esse carro numa loja, comprou de um particular, comprou de alguém que trabalha comprando e vendendo, como funciona essa lei que pelo CDC você tem direito quando é comercial ou não comercial? No caso, eu quero explicar a vocês exemplo, vocês compraram o carro de uma loja ou de um representante, de uma pessoa que mexe com o carro, ou do Sviana, ou de uma empresa de, ou os caçadores, né? Os car hunters. Como funciona a garantia Sviana? Eu comprei um carro e de repente eu moro longe, não moro na mesma cidade, esse carro deu um problema. Como é que funciona essa garantia? Gente, o seguinte, todo produto de bens duráveis, certo? Você tem uma garantia de automóveis, no caso automóveis, 90 dias de garantia. Essa garantia, você não pode mexer no bem, não pode de hipótese alguma. Não pode, não pode mexer. Deu um problema, comunica, a empresa comunica, quem você comprou, comunica que seu carro deu um problema. E aí, a pessoa vai resolver. Ah, Edson, mas eu comprei um carro numa loja, sou do Rio, comprei em São Paulo, sou de Recife, comprei em Salvador. Como é que funciona? A empresa não é perto da minha casa. É garantia. Você não pode mexer. É como você comprar um produto do exterior. Você tem que comunicar à pessoa lá que você comprou, que ela tem uma garantia. Você não lembra porque você está aqui, o bem foi comprado em outro país. Tem uma garantia. Se lá está dizendo que tem a garantia de dois meses, três meses, você tem que seguir a regra. Ah, é porque o cara aqui do vizinho mexe, vou mexer. Não, não pode. Gente, vamos dar os direitos de quem tem o direito. Então, assim, já vi vários casos, já aconteceu comigo, Edson Viana, aconteceu comigo, já também. Deu vender um carro para a pessoa, a pessoa simplesmente mandar fazer o serviço, depois vem com a conta. Falei, meu amigo, perdeu a garantia. Particular, perdeu a garantia. Então, em qualquer lugar que você comprar um carro, não mexa. Edson, eu não consegui falar com a pessoa, era de noite, eu estava no local e tal, como é que eu faço? Reboco o carro até a tua casa. Uma vez eu vendi um carro com um rapaz e o carro era uma Hilux, deu problema daquele estambulador do câmbio ali, né? Ele tem uma peça que às vezes ela solta, ela soltou e ele ficou com o câmbio patinando. E aí ele, o que que ele fez? Ele já sabia da lei, rebocou o carro até a casa dele. Normalmente ele não conseguiu falar comigo e depois ele, o que que ele fez? Quando ele conseguiu falar comigo, autorizamos levar o carro a uma empresa de câmbio. Chegou lá, o cara olhou e era só uma peça. Coisa simples, coisa de cem reais. Era só mão de obra e uma pecinha pequena que tinha lá. Então foi trocado essa peça, o cara foi embora e acabou-se. Agora imagina você, um cara desse, um carro desse, cai numa mão errada. O cara chega pra pessoa e diz, olha, aqui é o câmbio, tem que fazer o câmbio. Aí, sete mil reais. Por isso que a garantia, quem dá é quem vende. Já vi casos de uma pessoa abrir o motor do carro, o mecânico sabendo que a garantia não pode mexer. O mecânico sabe, a garantia não pode mexer. E ele, pra não perder oportunidade, ele vai lá e abre o motor. Já vi casos de um cara abrir o motor do carro. Abrir, cabeçote, abrir tudo. Aí quando a pessoa vai comunicar, perdeu a garantia. Entendeu, gente? Então, o que eu quero passar? Carros comprados de loja, consultores, carranter, pessoas que compram e vendem carro, tem garantia. É, você vai comprar de um cara que, ele disse que é particular, mas eu sei que ele trabalha comprando e vendendo. Tem a mesma garantia? Se provar que ele compra e vendendo carro, tem sim a garantia. Agora, gente, essa garantia, outra coisa que eu quero falar pra vocês. A garantia de particular para empresa. Você tem garantia de 90 dias ou 5 mil quilômetros. 5 mil quilômetros. No autorizado do carro zero, por exemplo, carro zero, lá eles colocam também. Acho que, se não me engano, tem casos que é 5 mil, 6 mil, outros são 10 mil, né? Acho que é 10 mil ou 6 meses, não é isso? Isso mesmo, 10, 6 meses. No caso, são 3 meses, são 90 dias e 5 mil quilômetros. O cara compra o carro e trabalha com aplicativo. Imagina você, ele roda em 3 meses, 20 mil. Um exemplo. Ou bem mais, né? Aquele garantia não tem. Garantia é 3 meses, 90 dias no caso, ou 5 mil quilômetros. E pronto. Outra situação. Você comprou o carro e você passou numa água, deu calço hidráulico no carro. Não tem garantia. Você causou problema. Você usou 4x4 numa praia, não soube usar, quebrou o câmbio. Quebrou 4x4. Não tem garantia. São defeitos que você causou no carro. Esse problema que você criou no carro, não tem garantia. Garantia é algo que quebra natural. Tá aqui natural. Edson, eu tô andando no carro e ele acendeu a luz, acendeu a luz, dizendo que o carro tá na temperatura alta. E eu continuo com o carro e eu acabei fundindo, né? O cabeçote perdeu a garantia porque você causou esse problema. Você poderia ter parado quando ele esquentou. Quando esquenta, não vai causar um problema no cabeçote. Mas você continua com o carro sem água. O carro estourou a câmara d'água. Você continua com o carro mesmo estourado a câmara d'água. Você causou o problema da garantia. Então você perde a garantia. Porque você persistiu no problema. O carro avisou que tá sem água. Você persistiu no problema. Aí você tem, você perde a garantia. Porque não é o problema do carro fazer o cabeçote. Olha bem. Você fundiu o motor. Porque só esquentar ali naquele momento, não venha fundir o motor. Olha bem. Aí o que que vai acontecer? Pode ser o radiador que tá furado. Pode ser o mangote que tá furado. A câmara d'água pode funcionar. Mas não chega a causionar de você estourar um motor. O que faz muito isso é porque você simplesmente andou com o carro. Não prestou atenção no painel. Avisou que o carro tá em temperatura bem alta. Tá avisando ali. Você não prestou atenção no painel. Aí você anda sem água e ele vai estourar o motor. Aí se for comprovado que aconteceu isso, você perde a garantia. Naquele item. Então gente, garantia é uma coisa muito séria, muito séria. Muita gente não leva isso a sério. Que é simplesmente mexer no carro sem autorização de quem vendeu. Não pode. Você tem que comunicar. Tem que esperar a pessoa responder. Ah é, mas ela não respondeu. Eu espero mais um pouco. Ela tem que responder. Aí você vai dizer, não, não vou fazer. Aí você faz um orçamento, dois orçamentos. Aí você pode entrar na justiça. E você provando que ela disse que não vai fazer. Aí você ganha. Porque é seu direito. Dá a garantia. Mas você não pode simplesmente meter a mão e mexer. Ah, comprei um celular. Eu tenho que ir em tal lugar fazer o serviço. Eu tenho um cara aqui do lado. Vou mexer. Perdeu a garantia. Se eles veem que você tirou o selo. Mexeu no parafuso, perdeu a garantia. Ah, vou mexer na televisão. Perdeu a garantia. Comprou uma câmera. Comprou uma câmera dessa, por exemplo. E aí deu um defeito. Eu vou decidir mexer. Se eles comprovarem que eu mexi, eu perco a garantia. Garantia de um ano. Eu perco a garantia. Mas eu preciso de imediato. Eu tenho que fazer uma filmagem amanhã e tal. E preciso da câmera. É urgente. É melhor alugar uma câmera do que eu tentar mexer nela. Abrir ela. Abrir. Mexer nos parafusos dela aqui. Se comprovar que foi mexida nessa câmera, lá na cesta técnica, eu perco a garantia. Eu poderia receber outra câmera dessa. Eu perco a garantia. Entendeu? Então, gente. Algo de garantia é muito sério. E muita gente não leva sério isso. Acha que o Zuta é trouxa. Acha que as lojas são trouxas. Que simplesmente ele apresentando uma nota fiscal. E pronto. E acabou. Resolve. Eu peguei recentemente um rapaz de Campina Grande. Acho que é de João Pessoa. Campina Grande. Uma Tuxo. Certo? Uma Tuxo. Ele simplesmente fez uma suspensão. Deu para uma dona nota. Sem me autorizar. Sem falar comigo. Eu falei. Pode? Você nem me comunicou? Só que você está aí na sua região. Eu estou aqui. Eu não posso muito me fazer uma ligação. Eu fiz um vídeo sobre esse assunto. Só que eu quero falar outra situação com vocês. Ah, é. Mas e aí? Se ele entrar na justiça. Eu vou provar. Provar. Que ele simplesmente fez. E não me comunicou. Não me perguntou. Não me ligou. Não falou comigo. Simplesmente fez. Não pode. Não pode mexer em um carro. Vamos falar de carro. Por 90 dias. Ah, mas fica aí no prego. Reboco o carro. A de Uber. Mais um carro. Não pode mexer. Só quem te vendeu. Beleza? Que serve para vocês aí. Muita gente fala comigo. O que eu faço? Cara. Não pode mexer. Ex Viana. Eu quero falar agora sobre. Eu tenho um carro. Vendi um carro com um lojista. Um cara que compra e vende carro. Eu. Eu. Via vender aquele carro por 30 mil. O carro. Preço de mercado é 37. Ele avaliou em 30. É o preço de mercado para receber. Para comprar e vender 30. Preço de revenda. Se fosse vender final. É 37. Ele compra e vende carro. E amanhã deu um problema. Eu sou obrigado a dar garantia? Não. Porque ele. Ele é comerciante de carro. Todo comerciante de carro. A lei não está a favor dele. Porque ele comercializa carro. Ele compra e revende. Ele compra barato. E tem uma margem de lucro. Não tem garantia. Se alguém chegar para você. Comprou o carro seu. Agora sim. Se ele comprar o carro dele. Para o uso dele. Olha bem. E ele não comercializa carro. Ele não comercializa carro. Agora se provar que ele comercializa carro. Ele usa aquele pretexto. Não. Eu comprei para o uso. Botei o nome da minha irmã. Botei o nome do meu cunhado. Botei o nome da minha mãe. Ela é do meu uso. Não. Se provar que ele comercializa carro. Ele é um comerciante de carro. Não tem garantia. É um trato comercial. É igual. Por exemplo. Você trabalha com carro. E quer comprar carro de locadora. Você não compra. Para revender não. Agora você tem que ter o CNPJ. A locadora te vende. Para você. O carro. 3. 7. 10. Você pode muito bem comprar e revender. Garantia zero. Você trabalha com carro. Mesmo que tenha CNPJ. E você tem um local para comprar carro dentro da concessionária. Você pode comprar. Vai lá. Se apresenta que você trabalha comprando e vendendo o carro. Você pode comprar o carro. Se esse carro bater o motor. A concessionária não dá garantia. Porque chama repasse. Eu estou te repassando o carro. Não serve repasse para particular. Entenda. Eu tenho um carro. Aí eu uso o pretexto de repasse. Entrega o carro para a pessoa. E fala. É um repasse. Só que a pessoa não é comerciante. Ela não comercializa carro. Como é que repasse? Você repassou um carro com um problema. Aí ela tem um problema. Você tem que dar obrigado a dar garantia. Porque ela não é comerciante. De jeito nenhum. Ela comprou para o uso próprio. Agora se ela foi comprovado. Que ela compra carro. E revende carro. E você repassou para ela ganhar dinheiro. É um trato comercial. Não tem garantia. Por que eu falo isso? Trabalhei em concessionária durante muitos anos. Quando recebíamos carro lá. Aconteceu. A gente tem que desenvolver carro já com o motor batendo. E aí botar no pátio para vender. O carro bateu o motor. Nós jamais ligaríamos. Ou nunca ligamos. Para um dono do carro. E aí mesmo. Você deixou aquele carro aqui na loja. Bateu o motor. Não pode. Porque foi vendido outro carro para ele. Entendeu? Ou quando a loja comprava carro. Por exemplo. Estava sem carro no estoque. Comprava carro fora. Para colocar dentro para revender. E deu um problema. Trato comercial. Aquele trato. Porque a empresa. A loja. Ela ganha. Com isso. Então ela compra carro de repasse. Por isso que é importante. Quem compra e vende. Conhecer. Como comprar um carro. Então. Eu ensino no meu curso. Como comprar um carro e não ser enganado. Estamos aqui dois meses. Em abril. Vamos lançar novamente o curso. Como comprar um carro e não ser enganado. Você quer trabalhar com carro? Quer revender carro? Então aprenda. Comprar um carro. Então. É. O que eu quero passar isso para vocês. Porque já aconteceu de tudo aqui nesse. É. As pessoas falando comigo. Né. Edson. É. Eu vendi o carro para o rapaz. O carro eu ia vender. É. Se eu anunciasse. Ia vender bem mais caro. Vendia o carro barato. Ele trabalha comprando e vendendo. Aí ele depois trouxe uma notinha para mim. Uma conta. Dizendo que deu. Quebrou o câmbio. Quebrou o motor. Quebrou não sei o que. É aí. Falei. Cara. Ele comercializa carro. Começa. Tem como provar? Tenho. Então deixa ele entrar na justiça. Ele vai entrar. Porque lá o juiz vai perguntar. O senhor está entrando na justiça. Por ele. Por quê? Ah. Por isso. Aí o cara. Ele compra e vende. O cara pergunta. O que você está fazendo aqui. Homem. O que você está fazendo aqui. Você compra e vende. Você está fazendo o que aqui. Se você comercializa. Tem um lucro sobre o carro. Então por isso. Importante. Quem compra carro. Entender. Da compra e venda. Gente. Tem picareta. Tem. Tem que picareta. Tem um caso recente. De um rapaz. Que comprou um centro. De uma outra pessoa. Ele comercializa carro. O carro direito. Funcionando. A família usava. Todo mundo usava. O cara comprou. Viajou com o carro. O cara que comprou. Comecei a alisa carro. Passou. Duas semanas com o carro. Viajou. Fez tudo com o carro. Mexeu no câmbio. Trocou o óleo do câmbio. Não sei o que fez. Era lá no câmbio. Deu problema no câmbio. O cara que trabalha com o carro. Quer que o outro paga. Entendeu? Ele comercializa carro. Ficou com o carro. Uma semana. Rodou. Viajou. Aí decidiu mexer no câmbio do carro. Aí agora. Ele fez lá. O que ele fez no câmbio do carro. Ele quer agora. Que o particular. O paga. Outra situação. O que eu quero passar para vocês. O cara é comerciante de carro. E o outro é comerciante de carro. Os dois são comerciantes de carro. Existe um acordo entre os dois. Um compra um carro para revender também. E a garantia? Nula. Porque o cara que vende carro. Repassou o carro para quem vende carro. Se você trabalha com carro. Entenda o seguinte. Você compra. Você trabalha com carro. E vende o carro para quem compra carro. O cara que compra. Olha o carro. Examina. Compra o carro. Quem comprou. E amanhã esse carro deu problema. Ele assume todo o problema. Porque ele trabalha com o carro. E quem vende carro. Não vai dar garantia. Então tem várias formas de garantia. Então o comerciante e comerciante. Os dois são comerciantes. Então o cara que comprou do outro comerciante. É para lucrar. Exemplo. Repasse. Não tem garantia. Agora. O particular. Ele tem garantia. Qualquer pessoa que trabalha com o carro. Ele tem garantia. Qualquer pessoa. É CDC. E a pessoa que se esconde. Dizendo que é particular. E não é. Compre o carro. E amanhã dá problema. Sem provar. Entra no CDC. E o particular. Que vende enganando. O outro particular. Ele entra no cível. Aí ele vai entrar com. Defeito oculto. Já é um outro problema. Uma outra situação. Defeito oculto. Particular. Entra em particular. E os dois são particulares. Só que entra com defeito oculto. E entra no cível. Não entra no CDC. Entra no cível. Aí você vai ter que provar. Dizer porque. Deu problema. O cara não quis dar garantia. Aí você tem que pegar. O orçamento. E ele senta na área cível. Ele não é comerciante. Cível. Então gente. Garantia é complicado. Viu. Trabalhar. Com garantia é complicado. Tem que entender um pouquinho. De cada coisa. Mas tem muita gente. Que acha que todo mundo é besta. Não funciona assim. Beleza? Valeu. Lembrando que meu trabalho. Eu sou buscador de carros. Procuro carro para cliente. E mando para todo o Brasil. E o carro sai de Fortaleza. A gente manda de Cegonha. E você recebe do seu estado. Claro. Esse custo quem paga é você. Valeu. Um abraço. E até o próximo vídeo. Show?